Olá meninas, tudo bem com vocês? Já pensou em conseguir dobrar o seu jogo de lençol de elástico deixando ele igual aquele que a gente acaba de comprar na loja bem dobradinho, pequenininho, que ocupa pouquinho espaço no seu guarda-roupa? Vem comigo que eu vou te ensinar a deixar todos assim, ó. E não se esqueçam de inscrever aqui no canal e de dar um like aqui nesse vídeo. Meninas, eu vou mostrar no lençol sem passar, no viral sem passar e na fron sem passar, porque eu sei que muitas mulheres não passam roupa. Então vamos lá meninas, eu vou estar começando com o viral, tá? Meu viral tá sem passar, como eu disse. E esse viral meu aqui é um tamanho de cama, é da minha cama, ele é... Cama é tamanho queen, mas pode ser king, pode ser de casal normal, que vocês vão conseguir dobrar da mesma forma. Então meninas, primeiro vocês vão pegar essa parte aberta aqui, ó, do lençol e vão juntar as pontinhas e vão colocar na frente de vocês, aqui, ó, assim. Depois vocês vão segurar as duas pontas, ó, e colocar uma na outra, fazendo tipo um retângulo. Ó, vocês podem ir ajeitando com a mão, tá, gente? Principalmente pra quem não tem o hábito de passar a roupa de cama. E, gente, aqui, ó, quem tiver um gabarito pode usar. Se não tiver, pode usar até mesmo uma revista pra marcar o tamanho. Eu normalmente não tenho o hábito de marcar o tamanho de lençol, mas pra quem tem, pode estar marcando sem problemas. Então, gente, vocês vão pegar uma pontinha, ó, vão dobrar, vão pegar a outra pontinha e vão dobrar também. Aí, gente, vocês vão ajeitando pra ver, pra deixar mais ou menos aqui, ó, esse lado de cá ficou um pouquinho maior. Então, vocês vão ajeitando pra deixar os dois lados iguais, tá bom? Agora, vocês já deixam ele aberto pra depois colocar o lençol e a franja. Então, meninas, agora eu vou ensinar a vocês a dobrar o lençol de elástico. O lençol de elástico, primeiro, vocês vão virar ele do avesso, tá, gente? Vocês deixam ele do avesso e vocês vão procurar essas duas costuras aqui, viu, gente? Ó, do lado maior do lençol. Encontrou as duas costuras? Segura com a pontinha de cada dedo, de cada mão. Aí, vocês vão pegar a mão direita e encostar na costura da mão esquerda. Tem que ser bem certinho, tá, meninas? Quanto mais certo, melhor vai ficar a dobradura do lençol. Então, vocês vão pegar a mão direita e passar por cima da mão esquerda. Aí, gente, pra facilitar, pra arrumar o restante do lençol, vocês vão pegar a mão direita e colocar no lugar da mão esquerda. pra ajeitar o restante dele. E do lado de baixo, vocês vão fazer a mesma coisa, meninas. Procurar a mesma costura, ó. Tentando colocar elas mais certinhas possível. Ó. E depois é só esticar. Fizemos um retângulo, né? Ó. Agora, vocês vão pegar a mão direita e passar sobre a mão esquerda, ó. Junta a costura certinha, ó. E passa. Novamente, vou trocar de mão aqui pra auxiliar o restante do lençol. Gente, eu gosto de fazer isso sempre na cama, tá? Porque eu acho que tendo mais espaço fica mais fácil da gente arrumar. Então, sim, vocês vão colocar o lençol sobre a cama, ó. Pra conseguir organizar ele. Ó. Conseguimos fazer um quadradinho com o lençol. Agora, vocês vão pegar essa parte de cá, tá? Que é a parte que tá com a costura do lençol e vão dobrar ela assim, ó. Novamente, meninas, vocês vão dobrar a última partezinha, ó. Do lençol. Ajeitando as pontinhas. E, gente, quem for passar, eu aconselho ir passando e dobrando, tá? Facilita bem mais. E aqui é a mesma coisa, ó. Assim. Peraí que eu acho que podia ter sido um pouquinho maior. Aqui, gente, fica dobradinho, tá vendo? Ó, fica muito bom. Então, agora, eu vou ensinar a colocar as fronhas, porque quanto menos a gente dobra, menos marcas vai dar, né? Então, eu vou pegar as fronhas. As fronhas, gente, vocês vão dobrar no meio somente. aqui, ó. Assim. E vão colocar aqui sobre o lençol. E a outra fronha é a mesma coisa, só no meio também. E já dobramos, né, o lençol. As fronhas já estão prontas. Aqui, na hora de colocar no virol, nós vamos virar a outra parte do virol. deixando o mais certinho possível. Vamos pegar o lençol, né? Colocar aqui no meio. As fronhas, meninas, vocês vão pegar as duas, coloca elas bem juntinhas e, ó, só fazer assim e passar debaixo do lençol e debaixo do lado de cá. Temos o quadradinho com o lençol e as fronhas. Agora, a gente vai fazer assim com esse lado aqui. E olha, gente, foi sem dobrar ainda, hein? Com o lençol todo amassado, lençol e virol. Prontinho. Olha aqui, gente. Tá vendo como que fica bom? E eu ocupo pouquinho espaço. Então, meninas, aqui eu guardo os meus jogos de lençóis já dobrados. Dá pra vocês verem, né, que ocupa pouquinho espaço além de ficar super organizado. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de se inscrever e dar um like. Um beijinho e até a próxima. Tchau!